Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre tendências do mercado financeiro, sua definição, interações e muito mais. Vamos lá. Aviso, lembrando que qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro. Eu não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estudo é possível viver do mercado financeiro. Bom, esse é um outro aviso. Eu vou estar até dezembro desse ano, 2020, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu vou estar postando vídeo de segunda a sexta, tá? Sendo que segunda, quarta e sexta serão vídeos práticos, tá? Sobre setup, estratégia ou algum indicador. E terça e quinta eu vou estar falando para vocês sobre teoria, alguma coisa de análise técnica, falar de algum investidor, falar de algum livro e assim por em diante, tá bom? Então, se você gostou, já se inscreva aí no canal, que nós vamos ter vídeo diário de segunda a sexta-feira. Bom, o objetivo desse vídeo aqui são as três tendências mais importantes do mercado financeiro, o que é topo e fundo e vou mostrar isso para vocês no MetaTrade de uma forma clara, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, comentar, que isso ajuda aí meu vídeo subir, deixar o joinha. E eu estou fazendo uma série de setups, no mínimo 20 setups, que eu vou estar postando aí para vocês segunda, quarta e sexta. Acompanhe que você vai estar vendo. Bom, tendência do mercado financeiro. O que é tendência? Tendência é um período em que o preço se move em uma direção irregular, mas persistente. E existem três tipos de tendência. Os três tipos de tendência são primária, intermediária e curto prazo, tá bom? A primária, ela demora de nove meses a dois anos, a intermediária de seis semanas até nove meses e curto prazo até três semanas, tá bom? Bom, o que é topo e fundo? Topo e fundo é quando o preço retrai um terço dos dois movimentos anteriores, indicando o fim de uma tendência. Parece difícil, né? Mas eu vou estar mostrando aqui na prática para vocês no MetaTrade, vai ficar claro, tá? Eu vou fazer um rabisco aqui na tela com sugestão do William, meu amigo, de forma clara. Bom, vou mostrar para vocês agora a tendência primária, tá? Que é a mais longa. Como que é a tendência primária? Deixa eu pegar aqui o azul. A tendência primária seria esse movimento aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tendência primária seria esse movimento aqui. Tá? Essa daqui é a primária. Então, essa é a primária. Tá? Essa é a primária que demora mais tempo. Bom, vamos lá agora para outra tendência. Qual que é a tendência mais curta? A tendência intermediária, tá? Então, a intermediária, eu vou usar o cerco amarelo. Vamos... Vou usar o vermelho. Então, a intermediária, ela é essa daqui, ó. Ó, você pode ver que ela vem, desce, sobe, sobe, desce. Essa daqui é intermediária, tá? Intermediária. Intermediária. Tá vendo que fica claro? Mostrando aqui na prática para vocês. Então, com a canetinha verde agora, eu vou estar mostrando para vocês a tendência de curto prazo. Aquela de duas semanas, tá? Aqui, você consegue fazer o scalp. Se você não viu os tipos ainda de trade, assista esse vídeo. Eu vou tentar deixar marcado aqui. Mas, com as tendências de curto prazo, você consegue fazer o scalp. O que é o scalp? Olha aqui, ó. Você faz contra a tendência e a favor da tendência. Olha quantas... Quantos movimentos o mercado tem, tá? Ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ó, sobe e desce. Olha quantas oportunidades de entrada e saída do mercado. Tá vendo? Ó, sobe e desce. Sem contar que, então, essa daqui é a de curto prazo. Tá? Curto prazo. Curto prazo. Tá? Sem contar que aqui você tem o topo duplo, fundo duplo. Isso aqui é um tema para um próximo vídeo que eu vou estar fazendo. Mas, resumindo o que a gente falou aqui. Então, a tendência aqui primária é essa azul. Que vai, sobe e desce. Aqui é o topo. Certo? Bom, a tendência intermediária, aquela de nove meses, tal. É a vermelha. Ela vai e sobe. Tem poucos movimentos. E a de curto prazo. Ela vai e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tá bom? Esse aqui... Vamos lá voltar para a apresentação. Bom, os vídeos que eu estou fazendo são para iniciantes do mercado, tá? Então, eu estou passando com conteúdo fundamental para você estar operando e tendo lucro. Se você quiser saber mais, tem um link aqui do livro. Tá? Se ficou alguma dúvida referente a esse termo, a essas coisas, comente aqui embaixo sobre tendência, sobre topo, fundo, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo mais para frente sobre fundo e topos, tá? Mas, se você tiver dúvida ou tiver vergonha de comentar, me mande um e-mail, sugestão de um novo vídeo, um novo tema, comente, deixe o joinha e se inscreva no canal. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.